Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região nesta tarde quente de terça-feira. Os termômetros em elevação, hein? Me dá aí a temperatura, hotel. Quantos graus agora, hein? Trinta e quantos graus? Tá lá em cima o negócio. Ontem nós chegamos a trinta e cinco graus. Acho que... Ah lá, ó. Trinta e seis graus de temperatura. A umidade relativa do ar caiu bastante. Isso é preocupante porque havia até a possibilidade de pancadas rápidas de chuva, mas com essa umidade a vinte e seis por cento aí é bem capaz de a gente não ter chuva nenhuma, viu? Bem capaz de não ter chuva nenhuma. Termômetros lá em cima, trinta e seis graus agora. A gente tem comentado muito aqui no Brasil Urgente sobre a falta d'água. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre falta d'água. Mas hoje faltou, não foi água não. Faltou energia elétrica, um apagão geral atingindo várias regiões do estado de São Paulo, do Brasil, em Campinas também, em cidades da nossa região. O Felipe Pereira tá comigo? Pode deixar a imagem da cidade aí, Ney? Porque são várias regiões aqui de Campinas afetadas por um apagão. Como é que tá a situação aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, hein? Faltou luz. Apagão atingindo o meio-oeste brasileiro, também a região sudeste, o operador nacional do sistema ainda tentando entender que apagão é esse. E a coincidência é a seguinte. Hoje de manhã eu conversava com um dos nossos editores aqui no Brasil Urgente, o Kleber Casablanca. Ele dizia o seguinte. Ô, Salomão, impressionante a fala do ministro Edson Lobão, ministro de Minas e Energia. Esse cara disse ontem, né? Que o risco de faltar água, aliás, o risco de faltar energia no nosso país era zero. Zero. Zero é a nota que nós temos que dar pra esse ministro de Minas e Energia. Nota zero, ministro Lobão. Pouquíssimas horas depois da declaração do ministro, faltou energia. O Felipe Pereira tá ao vivo comigo. Me dá as imagens de Campinas aí, Ney. Ô, Felipe, várias regiões de Campinas e também cidades da nossa região sem energia elétrica, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo. Boa tarde a você e quem acompanha o Brasil Urgente pra Campinas e região. Esse apagão que aconteceu por volta das duas horas da tarde, atingindo as regiões sul e sudeste do país, principalmente. As causas ainda não foram detectadas. O operador nacional do sistema, como você já comentou, está investigando pra tentar descobrir o que aconteceu. Aqui em Campinas, Rodrigo, nós tivemos algumas situações bastante peculiares. As regiões do Ouro Verde e do Campo Grande foram as mais atingidas. Ali ficando pouco mais de meia hora sem luz, das 12h15 até as 15h para as 3h da tarde. Nessas regiões, o abastecimento de energia elétrica já foi retomado. Nós temos também relatos dos espectadores do Brasil Urgente, que na região de Barão Geraldo, também pautou luz aqui em Campinas, em outros pontos da cidade, só que no menos tempo, com menos tempo, 15 minutos apenas, sem luz. O abastecimento lá também já foi retomado. Mas várias cidades aqui da nossa região também foram atingidas. Americana, Paulínia, Mojiguassu, a região de Bragança Paulista, também Bragança Paulista, Tuiuti, Pedra Bela, uma parte do sul de Minas Gerais, em Extrema, Itapeva. Aqui, voltando a Campinas, Petreira, Hortolândia, Sumaré, Limeira, Araras e Piracicaba. Todas essas cidades tiveram algum tipo de problema com o abastecimento de energia elétrica. A Americana, nesse momento, ainda registra problemas. Está em meia fase a luz lá. Isso quando não apaga de vez. Quando volta, volta ou meia fase ou fica pouco tempo e já cai novamente. A expectativa é que até o final da noite o abastecimento seja totalmente retomado em toda a região sul e sudeste do país por causa desse apagão, viu, Rodrigo? Parece que Paulínia tem problema também, né, Felipe Pereira? Tem sim, viu, Rodrigo? Na região central da cidade chegou a faltar luz. Não por muito tempo. Paulínia, pelo que a gente conseguiu apurar, foi uma cidade que menos teve tempo de apagão. Foram aproximadamente 10, 15 minutos. Nem isso, não chegou nem a isso. Como o rosto das cidades que registraram problemas maiores, como aqui em Campinas, né, nas regiões do Ouro Verde e Campo Grande com meia hora. Ou a Americana, que ainda enfrenta problemas agora, faltando 5 minutos para 5 da tarde. Bom, nós temos lá o Facebook. O Facebook está aberto para você. É o facebook.com.br rodrigo.salomão.790. Já esclareci lá em partes o que disse, né, o Ministério de Minas e Energia. Diz também o Operador Nacional do Sistema. Parece que foi uma falha, né. É, numa ligação importante do centro-oeste do país. E de lá se disseminou esse apagão que atingiu várias partes do nosso país. Em algumas cidades aqui da região, reflexos ainda são sentidos. Você pode participar lá no Facebook e contar para a gente como é que foi a sua experiência, o que aconteceu aí na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no facebook.com.br rodrigo.salomão.790. O pessoal ainda não conseguiu afirmar com exatidão o que aconteceu aí, né, Felipe Pereira. O fato é que ontem o ministro de Minas e Energia, do alto lá da sua competência, se é que a gente pode dizer isso? Não, não teremos apagão. O risco de apagão diante da baixa das usidas é zero. Ele está falando do nível de água, né, nas represas que não para de cair. Não teremos, o risco é zero. Zero para você, ministro. Zero para você, ministro. Porque horas depois o Brasil sofre com esse apagão, um apagão que é verdade, não durou tanto tempo assim, mas no tempo que durou, né, causou prejuízo, aliás, em algumas cidades como a Americana, a situação ainda é complicada. Ainda é complicada. Ô Felipe Pereira, tem muita gente participando aí no Facebook, tem muita gente falando desse apagão, ô Felipe? Tem sim, viu, Rodrigo? E tem muita gente também relatando a situação inversa, que nos bairros deles não tiveram apagão ou mesmo em cidades. Como, por exemplo, o Rio Claro, nós temos a participação de alguns telespectadores informando que em Rio Claro, por exemplo, não acabou a luz em nenhum momento. Alguns bairros aqui de Campinas, como a Vila Teixeira, a região do Castelo, também não apresentaram problemas. Então, são várias participações que mostram justamente essa variedade envolvendo esse apagão. Alguns pontos sem luz, totalmente sem luz, outros com meia fase, como a cidade americana, por exemplo, e outros que não registraram nenhum problema e estão aí seguindo a vinda normalmente. O que a gente conseguiu apurar por enquanto, Rodrigo, é que o que pode ter acontecido seria um sistema regional de alívio de carga, ou seja, uma sobrecarga. Dê uma sobrecarga, esse sistema entra em ação para poder aliviar, né, justamente isso, para não causar nenhum outro problema maior e por isso que teria acontecido o apagão. Lembrando que essas informações não são oficiais, informações apuradas pelo Grupo Bandeirantes. Bom, são oficiais, porque quem está dando o relato são os nossos telespectadores, não tem fonte melhor do que quem está vivendo esse problema nesse momento. Você pode participar aí pelo Facebook, facebook.com.br rodrigo.salomão.790. O apagão, segundo a Operadora Nacional do Sistema, já foi reestabelecida, o fornecimento de energia elétrica já foi reestabelecida, mas ainda há reflexos e tem gente contando desse período que ficou sem luz, especialmente entre 2h15 e 3h da tarde. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito desse caso aqui na tela da Bande. Você vê como é que são as coisas, rapaz? Nós estamos falando aqui da falta d'água. Faz duas semanas que nós estamos falando sobre falta d'água aqui. E aí, de repente, a água ainda continua sendo um problema, mas começa a faltar energia elétrica. E as nossas autoridades fazem pouco caso, sabe? As nossas autoridades saem aí dizendo ah, é fato isolado, ah, não vai acontecer de novo. E a gente tem que acreditar. O que esses caras pensam? Que a gente é palhaço, é? É isso que eles pensam, sabe? Demoram uma vida para levantar o traseiro da cadeira e fazer alguma coisa que efetivamente signifique algo positivo para a nossa população, que pague, pague impostos pra caramba, pague uma energia elétrica caríssima e ainda tem que conviver com esse tipo de situação. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vou falar em falta de energia elétrica, a falta d'água é uma realidade. Na nossa região, a baixa vazão dos rios é muito preocupante, hein? Em Bragança Paulista, a represa que abastece São Paulo e parte da região metropolitana de Campinas já tem reflexos lá do risco de racionamento. Uma das comportas, ela geralmente segura a água para a água não dar o rio, mas ela está completamente vazia. Devia ter lá 17 metros de profundidade. A água lá está zero. Simplesmente zero. O Angelito Neto é quem traz essa informação e essa imagem terrível aqui pra gente. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Uma série de fatores climáticos fez com que o principal sistema de abastecimento de mais de 7 milhões de pessoas registrasse o menor nível nos últimos 10 anos. A queda no reservatório vem sendo registrada desde 2011, quando o nível era de 94,3%. Em 2012, de 74,8%. E no ano passado, 52,3%. A falta de chuva nos últimos quatro meses acabou afetando toda a bacia do PCJ, um dos principais fornecedores de água para a capital paulista, região Bragantina e parte metropolitana de Campinas. Cerca de quatro anos e meio atrás, essas comportas tiveram que ser abertas para dar vazão às águas aqui da represa da região Bragantina. Isso porque naquela oportunidade a represa ameaçava transbordar. Só que hoje, as mesmas comportas que foram abertas estão fechadas. E um detalhe, eu nunca imaginei que poderia estar ao lado desta régua aqui que marca o volume de água da represa. A única coisa que sobrou próximo à comporta foi este poço, onde alguns peixes ainda tentam sobreviver. É o terceiro verão consecutivo com chuvas abaixo do normal. Geralmente em janeiro, os níveis chegam a 300 milímetros, mas o índice até o momento é de 81. A água estocada nesta época é utilizada para abastecer a população. As quatro represas do sistema cantareira podem armazenar quase um trilhão de litros de água. Embora tenham ocorrido chuvas fortes na capital, as águas pluviais decorrentes das enchentes não podem ser represadas, pois acontecem em locais distantes dos sistemas de armazenamento. O negócio é o seguinte, eu disse aqui ontem, nós adiantamos no Brasil Urgente para você, sempre trazendo informação em primeira mão, que a prefeitura estudava uma série de medidas para poder incentivar a economia de água. Eu disse aqui, repito, acho que a melhor medida seria dar desconto para quem economizar água. Se você economizar água, você ganha desconto na sua conta. Não é legal isso, Felipe Pereira? Você desconta do consumidor proporcionalmente o que ele economiza na água. E aí, eu tenho certeza que não há incentivo maior do que esse. Agora, a prefeitura parece que partiu para o ataque, tem toda a razão, é uma atividade que eu apoio. De olho no desperdício de água, a prefeitura vai multar quem estiver desperdiçando água. Não é isso, Felipe? É isso, viu, Rodrigo? Já foi publicado no Diário Oficial de hoje esse decreto, que determina aí essa mudança, né, uma multa a mais para essas pessoas que gastam água desnecessariamente. Literalmente, está proibido lavar o carro, lavar a calçada, usar água tratada para lavar fachadas, carros, ou outros tipos de veículos de forma desnecessária. No primeiro momento... Pois não, Rodrigo? Eu vou contar uma cena que eu vi no sábado, rapaz. Eu estava passando ali pela Marginal do Pissarrão, o calor desgraçado, isso era por volta de meio-dia, meio-dia e meio, eu estava me dirigindo aqui para o Complexo João Jorge Saad, a sede da Band Campinas. E aí, ali, num dos cruzamentos ali da Marginal do Pissarrão, rapaz, eu olhei para a calçada, tinha uma senhora, ela estava toda enrolada em panos para se proteger do sol, sei lá o quê. e sabe o que ela estava fazendo? Varrendo a calçada com a água da mangueira, água limpinha, rapaz. Ela estava varrendo a calçada porque a árvore ao lado da casa dela lançou algumas folhas sobre a calçada. Ela podia ter varrido, recolhido, colocado num saco, não, preferiu empurrar a folha com a água. Isso é um absurdo, foi uma imagem chocante diante dessa realidade terrível que nós estamos vivendo de falta d'água. Isso foi, olha, foi chocante a imagem. A vontade de mim era descer e falar, minha senhora, não faça isso, minha senhora. Sabe? Nós precisamos colaborar. Agora é uma hora de todo mundo se juntar e economizar água. É a hora de todo mundo se juntar e economizar água. Mas parece que algumas pessoas não têm consciência justamente contra essa consciência que a prefeitura está se inclinando nesse momento. A multa é pesada, hein, Felipe Pereira? A multa, Rodrigo, pode chegar três vezes o valor da última conta paga pelo consumidor. Mas essa multa só é dada se ele for flagrado pela segunda vez. Numa primeira vez vai receber uma advertência e aí na segunda vez é que vem essa multa de três vezes o valor da última conta. Ou seja, se ele pagou, vamos supor, 10 reais ou 30 reais na última conta, vai pagar aí 90 reais ou então mais, até dependendo de como for o consumo dele. Felipe Pereira falando ao vivo aqui e daqui a pouquinho pode voltar com mais informações. Pode vir comigo aqui e fico alerta. Eu não quero que as pessoas sejam multadas. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Eu estou defendendo uma iniciativa da população para colaborar nesse período em que não tem chuva. o nosso São Pedro não está mandando chuva. O negócio lá está a torneira, fechou, meu camarada. Tem a ver aí com as mudanças climáticas, não tem a ver. Deixa isso para os especialistas. O fato é que não tem chuva. Os rios não estão recebendo água. Os reservatórios estão se esgotando. Pode faltar água. E cabe a nós aqui economizarmos, cabe a nós aqui usarmos esse recurso. com responsabilidade para que a gente possa vencer esse período e sem dúvida nenhuma depois cobrar as autoridades, evidentemente, da necessidade de um plano de contingência, da construção de novas barragens, da mudança do sistema. Mas agora o momento é crítico e cabe a cada um de nós também economizar e contribuir com isso. Ah, político que precisa fazer, precisa fazer muito. Nós vamos continuar cobrando também, mas vamos fazer a nossa parte enquanto isso. Mais um rápido do intervalo, eu volto já. E olha, tem a operação do GAECO e do GOI, o grupo de operações especiais da Polícia Civil nas ruas para aprender gente especializada e invadir sítio, fazenda, chacras aqui da região, bandidos que agiam com extrema violência. Eu volto já. Você não saia daí.